Oi gente, tudo bem? Finalmente o vídeo do material escolar 2022, só que de uma maneira diferente, não vou mostrar detalhes de nada, por quê? Porque vocês já conhecem todas as minhas coisas. Se você é novo ou nova, dá uma olhada aí no canal, vocês vão ver aí, tem vídeo de cada coisa dessa, certo? Tudo tem vídeo aqui no canal. E também, gente, eu não tinha feito, porque eu falei pra vocês no penúltimo vídeo, vou deixar linkado aqui o vídeo pra vocês lembrarem, né? Eu mostrei todos os cadernos que eu tava achando que eu ia usar. Se eu não me engano, eu tinha visto nove disciplinas, né? Aí apareceu o cronograma hoje, lá, disponível, é assim, a faculdade ela vai colocando aos pouquinhos. Apareceu essas três aqui, ó, administração e organizações, comunicação organizacional, leitura e interpretação e recrutamento e seleção. Então é 30 horas, 15 e 60. Aí já tem data de prova e tudo, que eu nem coloquei aqui porque eu não sabia, mas depois eu vou colocar. Tem um, eu acho que foi essas duas disciplinas aqui, gente, que eu tô aproveitando que falo, eu não sei. Eu passei na pedagogia, da pedagogia é a mesma disciplina, então eu não preciso fazer de novo, né? Então eu já ganhei, se eu não me engano, são duas ou três disciplinas que é a mesma coisa daqui. Quem não sabe, eu fazia pedagogia e agora eu tô fazendo recursos humanos. E aí eu imprimi já aqui os módulos, né, que eles deixam lá disponível, imprimi, mas o que vale é mesmo essas três aqui. Aqui apareceu 11, eles vão dividir aqui, né, até junho, então até junho eu vou ter essas disciplinas aqui. Eu acho que essas duas aqui não, eu acho que só daqui pra cá. Eu ainda não sei, com o passar do tempo aí, dos meses, vocês sabem que eu sempre venho aqui mostrar pra vocês, falar, né? Esse caderno aqui, ó, gente, eu mostrei no outro vídeo, que vai ser o meu planner, eu fiz já aqui, acabei nem gravando pra vocês, já tô, já fiz, é, é, resumo ali. Eu fiz o meu calendário, ficou muito lindo, olha só, gente, e bem retinho, né, e não tá nada torto assim, não, não tá, mas tudo bem, tá a coisa mais linda. Aí eu coloquei fevereiro, março ficou bem apertado aqui e abriu. Começou dia 7 e finaliza dia 1º de abril essas três disciplinas aqui, então eu vou ter esse tempinho aqui, né, não é muita coisa, é um pequeno tempo pra estudar tudo isso aqui. Então eu coloquei aqui, dividi por cor, e aqui o que apareceu na plataforma, gente, eu fui colocando aqui, mas não é definitivo. Como eu falei, a plataforma da faculdade, todo dia é um flash. Ai, desculpa minha garganta. Passou um pouquinho aqui, porque essa folha é 63 gramas, aqui também abriu a administração, duas coisinhas aqui. E o recrutamento, é, teve mais coisinhas que apareceram, então eu coloquei aqui. E aí tem bastante folha, não sei se vai dar pra usar até, não sei se vai dar pro ano todo, não sei, mas como eu tenho muito caderno ali, gente, não vou me preocupar com isso. É só pra escrever isso aqui e deixar meu calendáriozinho aqui, porque quando eu for escrever eu já tenho meu calendário aqui e vou marcando. Eu vou fazer meu cronograma ainda, né, bem direitinho, os dias, pra essa matéria eu vou dividir, pra eu poder saber, porque assim, ó, vai vir feriado e tal, não sei como vai ser, gente. Mas, enfim, vocês vão vendo aí com o passar dos meses, então, esse caderno vai ser o meu planner 2022, né, vou colocar pra cá. Esse caderno aqui, aqui a apostila, já imprimi a apostila, já fiz os furos, como eu falei pra vocês, já tem uns dias, né, que eles liberaram algumas coisas aí. Aqui é de 30 horas, ó, então tem bastante coisa. Aí tem uns espaços aqui, gente, que dá pra fazer a observação, pra quando tiver a aula, perguntar, né, o professor lá tirar as dúvidas. Aí eu coloquei essas argolazinhas que vocês conhecem, quem me acompanha aqui já conhece essas argolinhas, que eu faço as minhas apostilas. Eu escolhi o caderno da DAC, esse daqui é o médiozinho, né, aquele pequeno, ó, pequeno. Ele é o colegial, 80 folhas e é 90 gramas, bem aqui, ó, tá? E aí eu já coloquei aqui, ó, ficou bem simples, eu não gostei muito não, não sei se vai ficar assim. Eu coloquei a administração e a organização com aquela caneta colorida, botei um post-itizinho e já fiz um pequeno resumo aqui, já, de algumas coisas que eu quis colocar aqui. A folha, gente, já falando, ó, é muito boa, ó, ela é bem grossinha. Aqui é aquelas brushes da China, aqui é pentel, não, é caneta da China também, aqui é pentel. E, ó, fica sombrinha, mas dá super pra escrever. Então, nessa folha, eu também gostei porque a linha não é preta como aqueles cadernos da Faber-Castell, né? Não, da Tilibra, é, Tilibra, que a linha é bem preta, não... Aqui é bem cinza, ó, bem clarinha, então fica, parece que nem tem linha. Então, eu gostei muito. Então, eu já fiz aqui... E aí, ele tem elástico, tá, gente? Porque eu tirei aqui meio... Esse daqui, coisa mais fofa, eu não fiz nada nele ainda, eu só fiz tirar as coisas que vêm aqui na frente e coloquei lá atrás. Fiz esse lettering, coloquei a disciplina aqui e aí vou usar, porque eu quero acabar com essas folhas, quero ver como é que eu vou fazer. Eu peguei essas folhas aqui, gente, que vêm aqui no finalzinho, ó, que vêm várias cores coloridas, eu peguei esse amarelinho e fiz, ó. Ela passa um pouquinho, que é aquela caneta da... Aquela brush da Estabilo, certo? Que a pontinha é maior. Aí, aqui eu coloquei os adesivos, as divisórias, ó. Coloquei tudo aqui no finalzinho, não vou usar, então não vai me atrapalhar, vou deixar aqui no finalzinho mesmo, certo? Tem vídeo aqui no canal também, se você quiser ver como é que ele veio, bem direitinho, detalhes, tem vídeo aí no canal. Então, depois procurem aí, eu vou ver se eu deixo linkado, mas... E aqui é a apostila dele, certo? Dessa disciplina é essa aqui. Então, também fiz, ó, e aí eu coloco aqui sempre. Ignore o barulho de telefone, os vizinhos aí recebendo ligações. Não vou mostrar estojo, caneta, nada. Por quê? Porque vocês também já conhecem, cada estojo que chega, eu faço um vídeo. Esse estojo aqui, eu acho que eu não mostrei aqui, eu mostrei lá no grupo. Ah, não, deixa eu falar logo aqui do fichário, né, gente? Que eu também vou usar o fichário. Ó, aqui eu coloquei aquela disciplina que é de 60 horas, que é mais. Então, eu imprimi só a primeira apostila, mas eu acho que vai vir mais umas duas. Então, aqui tem espaço suficiente pra furar e colocar. Aqui eu coloquei uma divisória, coloquei bem simplesinho mesmo, gente. Ó, já tá até despregando aqui, desgrudando. Despregando é hoje. O bloco da Nali também tem vídeo. Só não fiz foi o pen test. No dia que eu for fazer resumo nesse fichário, nesse bloco, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês a minha opinião sobre essas folhas, tá bom? E aqui tá o apostila dele, que eu vou furar aqui, ó. Eu acho que vai ser nesse vídeo, pra poder vocês verem como eu me organizo. Vou organizar aqui o fichário ou então em outro vídeo, não sei. Deixa aqui meu ficháriozinho. E tem o furadorzinho, né, que vocês também já conhecem. E esse estojo, gente, ele é bem pequeno, né? Pra quem me conhece, sabe aqui que a maioria dos meus estojos, opa, são gigantes. Mas eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria começar a... Tem até umas canetas novas aqui. Que eu tinha uma caixinha que eu tinha montado a caixinha delas pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui perto. Deixa eu ver aqui de encaixinha. Não tô achando, mas se eu achar a caixinha, depois eu mostro pra vocês, tá? Então eu escolhi duas cores, ó. A rosa e essa roxa. Ó, rosa não, gente. Azul e roxo. Ó, azul e roxo, que é o... A brush, o marca-texto. E aí eu escolhi assim. Eu tenho um roxo dessa, mas eu não gosto muito. Então ficou assim. Escolhi duas cores diferentes, assim, pra fazer algum detalhe, alguma coisa. Uma da Zebra e essa brush da Pentel. Essa aqui é amarelo, ó, Cris, se eu não me engano. Tá aqui as canetas, que é da New Pen. Ela vem numa caixinha, gente. Eu não sei se vai colocar a caixinha. Vem todas as três dentro de uma caixinha, bem grandinha. A ponta é 0,55. Deixa eu ver se tem aqui, mas não tem. Aí tem a... A Golden, né, que eles colocam aqui. Golden. A Pink. E a Silver. Tá aqui o nomezinho delas, ó. Ignore minhas unhas, não fiz. Ó. E caneta preta. Caneta azul. Uma Pentel 07. Uma 05... 07 azul. E a 05 pretinha. Não é a Infree, é aquela da China. Muito boa essa caneta. Aqui já tem três cores, ó. Azul, verde e preto. Borracha e lapiseira. Um post-itizinho. E a régua. E esse daqui, que é aquele que vocês já conhecem também. Que é cola e corretivo. Então, olha só. Coube bastante coisa. O suficiente pra eu poder fazer um resumo. Ó. Ele é bem bonitinho. Bem simples. Eu tô bem minimalista. Não tô querendo muito. Estou de grandão. Eu até comprei um. Mas eu acho que eu não vou. Não sei, gente. Eu vou ver aí no decorrer desses... Desses meses aí. Vocês vão vendo. Como vai ficar. Agora, eu acho que eu vou fazer os furos lá no fichário. Pra gente ver. Isso é Valentina respirando fundo ali. Ela quer dormir. Ela fica aqui perto de mim. Eu fico gravando. Ela fica ali reclamando. Que eu tô fazendo barulho por aqui. Então, eu vou marcar aqui. E colocar no meu fichário. Aí, vocês vão ver como é que eu faço aqui. Tá? Vou dar uma paradinha e... E eu volto já pra mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Então, gente. Vamos lá. Vou dar umas diquinhas pra vocês. O meu furador, gente. Vocês vão ver aí. Eu até mostrei. Ele não pega muita folha. Tá? Então, eu separo assim. Cinco, seis folhas. Ó. Separo. Coloco o bloco de pro lado. Separo poucas folhas. Coloco um clipezinho. Se tiver um clipe. Alguma coisa pra segurar. Você separa. Coloca. Infelizmente, o celular ficou muito longe. Não deu pra... Mas vocês conseguem entender o que eu tô fazendo. Eu coloco a postila. A postila é hoje. O bloco em cima. Por conta dos furos, ó. Coloquei um dedinho de cada lado. Não deu pra ver. Mas é um dedinho de cada lado. Aí eu vou marcar, gente. Com lapiseira, tá? Não marquem com caneta. Alguma coisa. Não façam isso. Porque aí, se você errar, já deu, né? E lapiseira, não. Depois passa só uma borrachinha e tá... Beleza. Então, eu posiciono bem na pontinha mesmo. Pra ficar bem arrumadinho. Aí não deu. Porque... Pessoa... Que é bem retinho. Porque assim... Se você furar errado, isso aí dá meio... Que um B.O. Na hora de colocar as folhas lá no fichário. Aí eu coloquei, ó. Fiz um circulozinho. E cada buraquinho com a lapiseira. Os quatro furos. E assim eu vou fazendo. Pegando um pouquinho em pouquinho. E fazendo os furos. Certo? Acho que... Porque aí não dá pra ver. Mas ficou... Os pontinhos. Ficou muito distante a gravação. Então, não tem como gravar de novo. Porque eu já... Já fiz os furos. Enfim, gente. Vou acelerar o vídeo. E aí vocês vão ver. No finalzinho eu mostro. Como ficou, né? Como ficou bem direitinho lá. E é isso, gente. Com calma. Pouquinhas folhas. No final dá tudo certo. Pronto, gente. Pra finalizar. Ó. Eu fiz os furos. Vocês viram aí, né? Acelerei um pouquinho o vídeo. Pra não ficar chato. Mas tem gente que não sabe fazer. Então, vale a pena saber. Então, isso aqui, gente. Eu acho que eu vou tirar. Aí eu coloquei o bloco aqui. E tá aqui a apostila. Então, essa daqui é o primeiro módulo. E eu acho que vai ter mais umas duas apostilas. Aqui tem espaço suficiente, ó. Mesmo que eu... Ó. Com o bloco, ó. Ainda dá pra colocar aqui bastante folha. Então, beleza. Certo? Eu acho que eu não vou abrir o bloco pra tá soltando as folhas. Mas eu acho que eu vou tirar ele daqui e fazer o resumo e deixar aqui mesmo. E aí eu vou só enumerando. Não sei. Não. Já tá no bloco. Então, não precisa nem enumerar, né? Então, foi um vídeo super rápido, né? Meu material mais um pouquinho da minha organização. Tá aqui a caixinha das canetas que eu falei. Tá só caindo aqui. Aqui. Ó. Elas três. E aí a caixinha, assim, elas vêm aqui dentro. Aí tá aqui a ponta delas, ó, gente. É 55 milímetros. Ela foi R$17,90. E é desse negócio aqui, ó. Estudigam. São esferográficos. Tá? Então, a caixinha aqui eu guardei pra poder depois mostrar pra vocês. Depois eu vou fazer o pen test. Vou ver aí no papel pólen. Vou ver no caderno normal. Se eu gostar, eu falo pra vocês. Tá bom? E o saquinho do estojo, ó. Que eu encontrei aqui também. É dessa marca. E ele foi isso aqui, ó. R$17,90. Bem baratinho. E eu não me arrependi, gente. Super bom. E olha só. Cabe bastante coisa. Fica aqui no meinho. Quando eu for estudar. E aí vai... Isso que vai pro lixo. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do meu material 2022. E em breve eu venho mostrando as outras disciplinas. O que for acontecendo. O que eu for marcando. Eu venho mostrar pra vocês. Beijo. Tchau, gente.